A carreta com placas de sarandi no Paraná transportava algodão prensado pela BR-365 sentido patrocínio quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e em seguida caiu em um barranco. Uma caminhonete que trafegava na direção contrária conseguiu desviar e evitar um choque. O senhor Carlos, condutor da caminhonete, ele me passou que esse veículo veio descendo e zigue-zagueando. Saiu da pista e capotou embaixo. Com o impacto, a cabine do veículo foi projetada sobre o motorista que morreu no local. Em princípio estava sem o cinto de segurança, foi ejetado para fora do veículo, a cabine acabou virando em cima dele e ele inclusive ficou com a cabeça enterrada na terra. Então nós ainda verificamos se tinha algum sinal vital, se tinha alguma possibilidade de salvar a vida dele, infelizmente ele foi a óbito. A perícia deve apurar as causas do acidente.